Olá, vou ser ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigati e nós damos sequência a nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no estado da Bahia para acompanhar os preparativos e o início dos trabalhos da nova safra de algodão. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Luiz Carlos Bergamaschi, ele que é presidente da ABAPA, Associação Baiana dos Produtores de Algodão, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Luiz, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, Guilherme, é um prazer estar conversando contigo e a todos que estão nos assistindo. Luiz, os trabalhos de plantio já começaram aí em algumas regiões do estado, né? Conta para a gente um pouquinho como é que está esse início de preparação e início de atividades aí da nova safra. Sim, já começaram na região sudoeste, a Bahia tem três áreas distintas, com três ervas de plantio, então agora no dia primeiro começou na região sudoeste. É uma área considerada pequena, são 5.500 hectares. As chuvas ocorreram em torno de 40 a 100 milímetros e alguns produtores já iniciaram no plantio. Na nossa estimativa, acredito que se já tenha os 2.000, 2.200 hectares plantado. E esse plantio se estenderá, por característica dessa própria região, até o mês de fevereiro. E aí, Luiz, quando é que essas atividades devem começar na região oeste da Bahia, que é a maior região produtora, onde se concentra mesmo nessa produção de algodão? A maior região é no oeste e a princípio está liberada para o dia 21 de novembro, que pode se iniciar o plantio. Eu acredito que o produtor dará mais sequência ao plantio no início do mês de novembro. Tem sido a melhor época com os melhores resultados em produtividade. Talvez alguns produtores plantam já no início da liberação do vazio sanitário, mas acredito que vai se concentrar mesmo em dezembro. E aí o produtor vai escolher a melhor época, em função da previsão de chuvas para aquela semana, que hoje está um pouco mais precisa. E o plantio, geralmente, é muito rápido. O produtor está bem equipado com máquinas, com tecnologia, e deve realizar uma excelente plantio. Consequentemente, isso tem uma expectativa de uma boa safra para o que vem. E, Luiz, quais são as expectativas de vocês da BAPA para essa nova safra? A gente acompanhou a última safra com uma redução grande de área cultivada aí no Estado. Para esse ano, a gente pode ter uma recuperação dessas áreas? O que vocês estão esperando? A nossa expectativa é um elemento de área. Da forma que nós gostaríamos, de 7 a 9%, acreditamos em que fechem 283 militares para o Estado todo. Em função dessa recuperação dos preços, viabilizou mais a cultura e acredito que vai esse incremento de área. Mas vamos esperar o transporte plantio, talvez consiga plantar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mudar o custo de quadra aí. E aí, Luiz, a gente tem acompanhado produtores de diversas regiões do país, diversas culturas também, trazendo bastante problemas com relação a insumos, não só aos custos elevados, mas também falta de disponibilidade, troca de alguns produtos já contratados. Para essa nova safra de algodão que está se iniciando, como é que está essa situação aí na Bahia? O produtor de algodão também vive essa apreensão por aí? Eu acho que está ocorrendo alguma coisa pontual, alguns insumos, alguns fertilizantes. Mas essa safra já foi planejada com antecedência, as compras foram realizadas mais cedo. Então, eu acho que o preço em relação ao que está agora foi melhor comprado, agora realmente aumentou bastante. E a tomada de decisão lá atrás já definiu isso tudo e as entregas estão ocorrendo. Como eu falei, algum outro produto que está faltando. Mas como o algodão temos aí mais seis meses pela frente, algum atraso diante da cultura, até o final do ciclo, eu acho que não teremos problemas. Mas é importante que não tenhamos, porque a cultura exige que seja aplicada no momento correto. Vamos torcer para que tudo corra bem. E aí, Luiz, olhando agora para o mercado, como é que essa nova safra está em relação às vendas? Já teve muita venda dessa próxima produção? Os preços são positivos? Você comentou. O que a gente pode falar da comercialização até aqui? Os preços são positivos, melhoraram muito bem, principalmente para o ano que vem. Isso remunera o setor, não da forma que está agora, porque até na tomada de decisão o preço não era esse. Mas para fazer a relação de troco, bate, o produtor, eu acredito, começou a travar. A partir de 78, hoje está em torno de 90. Eu acho que 60, 70% desse algodão para a próxima safra, nesses níveis de preço já deve ter sido comercializado. Até para garantir as próprias trocas e a viabilidade da próxima safra. E aí, Luiz, como é, pessoal, para a gente entender um pouquinho melhor esse calendário, quando é que deve ter colheita de algodão aí na Bahia, levando em conta essa diferença nos tempos de plantio também? Geralmente, a colheita ocorre no final de maio, no ano de junho. Junho e julho é o forte da colheita aqui no Oeste da Bahia. Tem novas variedades no mercado, um pouco mais precoce, ciclo médio. Vai depender desse plantio se iniciar realmente no final de novembro ou início de dezembro. Mas o normal é o que pode esperar para o mês de junho. Luiz, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse início de atividades de algodão aí no estado da Bahia. Se você quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Eu que agradeço a oportunidade, Guilherme. E esse ano nós temos uma situação melhor em relação ao picudo. Os índices estão bem mais baixos que a safra passada. Eu acho que isso é um empenho do produtor em fazer esse controle melhor. E certamente isso ajuda a viabilizar a próxima safra. E esperamos ter um excelente plantio, uma excelente produtividade. E trazendo sempre esse algodão baiano por todas essas características de qualidade e produtividade. E agradeço mais uma vez a oportunidade. Muito obrigado. Luiz, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes. A gente seguir acompanhando como é que vão se desenvolver essas lavouras, como é que vai ser essa safra baiana de algodão. Um abraço e até a próxima. Obrigado, um abraço. Esse, o Luiz Carlos Bergamasque, ele que é presidente da ABAPA, Associação Baiana dos Produtores de Algodão, conversou com a gente para mostrar um pouquinho como é que estão os inícios de atividades dessa nova safra baiana de algodão 21-22. Os trabalhos de plantio já começaram na região sudoeste da Bahia, uma região que tem 5.500 hectares cultivados com algodão. Nesse momento, metade dessa área já semeada. A expectativa para a região oeste, onde se concentra mesmo a produção algodoeira baiana, é que esses trabalhos comecem a partir do dia 21 de novembro, mas ganhando força, ganhando ritmo, no mês de dezembro, com aí os produtores fazendo as suas próprias estratégias de plantio, de acordo com as previsões, de acordo com as condições, escolhendo ali qual vai ser a semana mais propícia para avançar com as suas atividades. De qualquer forma, as expectativas são positivas. A ABAPA estima um aumento de área em torno de 9% para essa safra com relação à safra anterior, que teve uma redução bastante grande de plantio, a gente acompanhou aqui no Notícias Agrícolas. Expectativas também boas para o mercado, que vem melhorando, os preços estão subindo. Luiz Carlos destacando que no momento da tomada de decisão, no início desse fechamento de custos, dessa compra de insumos, os preços do algodão eram em torno de R$ 0,78 a rouba, nesse momento esses preços já subiram para R$ 0,90 de dólar, então uma elevação bastante grande, que estimula as vendas, entre 60% e 70% dessa próxima produção já está praticamente negociada nas contas da ABAPA, então uma situação positiva, que o produtor deve ter rentabilidade, com essa melhora de preços, expectativas boas para a cultura, e aí o presidente da Associação Baiana também destacando a pressão menor do bicudo nessa safra com relação aos anos anteriores, o produtor baiano intensificando as ações de controle, as ações de combate a essa praga, então uma expectativa bastante positiva nesse início de safra de algodão lá no estado da Bahia. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas, e no nosso Twitter, arroba Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial. Notícias Agrícolas Oficial. E aí Amém.